Olá, os resultados das eleições de 5 de outubro trouxeram algumas surpresas e muitas mudanças no panorama político brasileiro. Esses resultados ainda estão sendo analisados por vencidos e vencedores e também por todos que vão atuar no xadrez da política a partir de 2015. Num congresso com índice de renovação de 43%, as mudanças deverão ser grandes. A princípio, sabemos que houve redução da bancada de sindicalistas em 50%, aumento de ruralistas em 33%, entre outras transformações. Também nos estados, as urnas impuseram algumas grandes mudanças. É o caso do Maranhão, terra do convidado de hoje, do Palavra Aberta, que começa agora pela rádio e TV Câmara. Eu sou Vânia Alves e nós vamos conversar com o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão, reeleito para um novo mandato. Deputado, qual a sua expectativa para esse congresso de 2015? A gente sabe que nós vivemos um presidencialismo de coligação. Como é que vai ser esse entendimento agora num congresso com 28 partidos? Vai ser mais fácil a discussão? Qual a sua expectativa? Primeiro, cumprimentar você, Vânia, a todos os telespectadores e ouvintes do Palavra Aberta, dizer que este momento que o Brasil vive é um momento importante dessa nova legislatura, onde nós precisamos colocar de verdade em prática pautas que a nossa sociedade exige do Parlamento. Pautas essas que vêm desde a reforma política até a questões práticas na questão do encaminhamento do dia a dia na execução orçamentária dos poderes nossos constituídos. Então, nós temos aí uma responsabilidade grande. Somos de uma geração que tiveram vários sonhos, alguns deles já se tornando realidade, que foi o caso da eleição do Maranhão, onde tivemos a oportunidade de eleger, pela primeira vez na história, um candidato de oposição que veio da sala de aula. Um professor de 26 anos de carreira, como professor da UFMA, que largou a magistratura, um ex-deputado, um dos mais bem avaliados, que foi o Flávio Dino. Eu digo o primeiro porque o nosso que a gente elegeu em 2006, que foi o saudoso Jackson Lago, do nosso partido PDT, infelizmente não teve a oportunidade de terminar o seu mandato, que foi interrompido após o segundo ano do seu governo. Então, desta vez, nós conseguimos fazer uma grande frente em torno do Flávio Dino e do senador Roberto Rocha. E essa frente, composta por nove partidos, foi uma coisa assim que muitos achavam que não ia dar certo, porque você imagine nove partidos e três palanques nacionais. Então, lá a gente zerou o jogo e resolvemos fazer a campanha da nossa nação, que foi o Maranhão. E graças a Deus deu certo, tanto que o Flávio Dino foi eleito em primeiro turno contra toda a máquina, todas as armações que houveram durante a campanha, as injúrias que aconteceram, mas o povo entendeu o momento que o Maranhão está vivendo, tanto que elegeu o senador Roberto Rocha, do PSB, e o Flávio Dino, do PCdoB. Então, deputado, uma coisa que nós, que esse fenômeno de que agora na Câmara nós passamos de 22 para 28 partidos, quer dizer, tem uma variedade muito grande de partidos, e nós estávamos comentando que a bancada do Maranhão também parece que a população escolheu um parlamentar de cada partido para votar. E o senhor estava comentando aqui que isso coloca uma dificuldade para o governador, apesar de que realmente existe uma... A gente percebe que as bancadas se unem em torno dos interesses do Estado, mas isso coloca uma questão de que tem alguma coisa errada nesse sistema, né? É, a primeira questão é essa abertura desenfreada que tem de criação de partidos políticos, né? A segunda, que ficou claro nessa eleição, que o eleitor não vota no partido, ele está votando no candidato, na pessoa, né? E ele ainda não tem essa consciência de que ele vota num sistema de coligação. Então, tanto que a gente vê aí casos de pessoas que têm menos votos conseguissem eleger em detrimento de outros que têm mais e não conseguem justamente por conta de uma coligação que não atendeu a sua eleição. Então, não é só o caso do governo do Maranhão, mas todo o Brasil você percebe a variedade que tem de bancada. Aqui na casa nós vamos ter partidos que têm um deputado. Ontem mesmo, na semana passada mesmo, o deputado Silvio Costa do Pernambuco já estava levantando uma questão de ordem, fazendo esse levantamento e ele coloca que vai dar entrada num projeto de lei, né? Para que a gente modifique o nosso regimento interno, já tentando disciplinar essa questão da fala e do uso de encaminhamento e de orientação de plenário, por exemplo, dos partidos. Porque você imagine, você vai orientar uma votação, cada partido tem que fazer a sua orientação. Não vai ter trabalho que ande no mundo. Nas negociações, deputado, isso coloca um problema de governabilidade. Também. Deputados, como o próximo presidente ou presidenta, seja quem for. Quer dizer, como é que se resolve essa questão? É duas questões. Tem como resolver a tal da reforma política? Tem. Duas questões. A primeira aqui na casa. Aqui não é a governabilidade, aqui é a questão da morosidade. Nós já temos já essa dificuldade de dar as respostas rápidas para a sociedade nos temas importantes que são colocados aqui na casa. Então, a gente precisa discutir, não é uma forma de atropelar, nós temos que dialogar até porque aqui é o parlamento, você tem que parlar, você tem que falar, você tem que conversar. Agora, tem que ter limite. Não dá para esse espaço aberto, ele virar uma facilidade para a gente poder trancar de forma muito rápida qualquer tipo de discussão. A outra é para o governo. Aí vem a questão da governabilidade. Eu acredito que qualquer governo que seja, que mantenha um bom diálogo, canal aberto para dialogar, ele não terá dificuldade de conversar com os 28 partidos. A grande questão do parlamento é que ele precisa estar mais aberto, os governos precisam estar abertos para dialogar com o Congresso Nacional. Para quê? Para que se consiga, juntos, serem protagonistas de mudanças que são, não é só do governo ou do parlamento, é mudanças para a sociedade. Se a gente entender que todos os dois são só instrumentos do que a sociedade cobra, vai ficar muito mais fácil a gente poder avançar. E a reforma política, ela tem que sair. Nós temos casos aí que já está provado que precisa ser repensado o sistema e a gente precisa, inclusive, cortar a carne, na carne, algumas questões para você poder avançar. Falando em soluções, deputado, o país está assistindo atônito o problema de Pedrinhas no seu estado. O presídio de Pedrinhas, onde as pessoas, além da grande rebelião, onde mais de 50 pessoas já morreram, estão continuando as mortes. Esse é um grande problema que o próximo governador terá de enfrentar. Como é que o senhor vê esse próximo governo e esses desafios que vai haver no seu estado? A primeira questão é que Pedrinhas só virou esse problema todo para o Brasil agora na virada do ano, de 2013 para 2014. Então, há quase 10 meses, o Brasil está perplexo com o que acontece com o sistema penitenciário do Maranhão. Só que isso, para nós, essa questão de cabeça decapitada, a superlotação e as mortes frequentes dentro do presídio, para nós já era uma coisa mais de convívio, mais natural, porque já há muitos anos acontecem e a gente tenta denunciar esse colapso que está no sistema. O governador tem um grande desafio, que é enfrentar essa crise carcerária e também essa crise de inclusão da nossa sociedade. Não adianta apenas uma mão do Estado ir atrás de construir novos presídios, botar mais policiais na rua, se não tiver uma outra mão forte, fazendo uma aula básica que o Brizola ensinou há 50 anos atrás, que é levar escola de tempo integral para dentro das periferias e para botar o filho do pobre para estudar e ter o do bom e do melhor, com boa merenda, com boa aula de reforço, com acesso ao esporte e com acesso à cultura. Se nós não entendermos assim, a sociedade vai continuar se trancando dentro de condomínios, se trancando com seguranças, com tudo e vai ficar aí esse clima de barbárie que já existe hoje, lá a céu aberto. Hoje, na luz do dia, por exemplo, a qualquer momento os rodoviários decidem parar, porque estão tacando fogo nos ônibus, nos carros. Bagunçou. Para a gente encerrar em um minuto, qual o desafio aqui para o Congresso, para o senhor, para o seu mandato? Olha, eu tenho alguns desafios. O primeiro é ajudar o nosso governador Flávio Dino e o nosso prefeito Edvaldo Holanda, da nossa capital, a levar recursos para ajudar a melhorar a vida das pessoas, porque a dívida é histórica com o Maranhão. O povo de lá precisa da mão do governo da União para ajudar lá. A outra é a luta grande que eu tenho a favor das cidades como Amarante, como São João do Caru, que é a questão das ampliações das reservas indígenas, que nós iremos estar atentos para que não acometam erros graves nessa questão das ampliações da terra. E está respeitando o programa do nosso partido, o PDT, que é lutando por educação e também na defesa intransigente do nosso trabalhador. Obrigada, deputado. Eu acabei de conversar com o deputado Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Eu agradeço a audiência e te espero aqui nas nossas próximas edições. Até lá. Legenda Adriana Zanotto